Agora nós faremos o segundo exercício utilizando o toque simples. Agora nós faremos uma nota por tempo, duas notas por tempo, três notas por tempo, quatro notas por tempo, e voltamos e fazemos tudo de novo. Mais uma vez, contando até oito. Então, a cada oito, nós vamos mudar de figura. Uma nota, duas notas, três notas, quatro notas. Quatro toques também, pode ser dito. Então, o metrônomo marcando agora 70 BPM. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mais uma vez, fique atento com a altura das suas mãos em relação à pele da caixa e toque o seu pé junto com o metrônomo. Muito obrigado.